Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Ó, você que tá chegando agora, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, acione o sininho e já curte desde o início. Você que é inscrito, ó, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos no grupo do WhatsApp Família. A gente tá rumo aí aos 100 mil, tá? Se você não se inscrever agora, você não vai conseguir acompanhar meus vídeos, que é pra inscrito, né, gente? Brincadeiras à parte, vamos lá. Também me acompanha na minha página, o pessoal tá gostando muito, tá? Que a página é Cantinho da Cris Reis CG. E o meu Instagram, que todo dia eu posto novidades, que eu tô fazendo na loja mudança, tudo, meus stories, eu posto lá pra vocês. E é a rede social que eu mais consigo comunicar com vocês é o Instagram. Então vai lá, também é Cantinho da Cris Reis. O vídeo de hoje, gente, é muito bacana. É eu montando esse arco de balão desconstruído, só que o detalhe é que o arco, você monta ele normal, tá? Enfrando no balão, e você desconstrói ele depois que ele já está posicionado aonde você quer montar a sua decoração. Muito fácil, não tem mistério, tá? E o vídeo ficou muito legal, então merece muita curtida mesmo, tá? Fica com o vídeo. Bom, gente, pra montar esse arco eu comprei, ó, um pacotinho lilás, quente color, que é uma cor mais clarinha. Número 9, 25 unidades da Art Latex. Paguei R$5,35 na Morena Doces, aqui em Campo Grande. Comprei dois verde água também, quente color, que são as cores mais clarinhas. Um amarelinho, tá? Comprei esse daqui, número 5, sortido, porque ela não tinha as cores que eu queria pra colocar. E acabei nem usando, tá? E esse aqui, número 16, paguei R$13,26. E vou usar somente dois balões aqui, que é os verde água, tá? Então, é essas compras. Bem, gente, é muito importante esse passo, porque a gente vai inflar os balões a 8 polegadas. Aqui, eu já coloquei os dois pacotinhos verde água. E desses dois pacotinhos, você vai reservar sete balões daqui, do verde água, tá? Deixa ele separado, que vocês vão entender pra quê. Sem inflar eles, sete, tá? Você vai inflar todos, todos a número 8 polegadas, tá? Você vai entender a montagem do arco. Bom, gente, no lilás, você também vai reservar cinco balões agora. Lilás e deixar ele separadinho, sem inflar, tá? E os outros você enche. Então, vai ser 20 que você vai inflar, e cinco você vai deixar reservado pro final que vocês vão entender. Porque esse arco, ele é desconstruído, só que a gente desconstrói ele quando a gente tá fazendo a montagem dele no painel, tá? Então, deixa separadinho. O amarelinho também você deixa reservado cinco, tá? E infla os outros 20 também a 8 polegadas. Tô fazendo bem detalhado pra não ter desculpa pra você não fazer esse arco lindão. Bem, gente, o que que aconteceu? Eu comprei o balão número 5 sortido, com essa história aqui de coronavírus, tudo fechado, muitos lugares não tá achando. E aí, todos que veio no pacotinho sortido não era do tom do que eu precisava. Então, por isso que eu pedi pra você reservar aqueles balão inicial, sete de um, cinco do outro. Nesse, nessa parte do arco agora, você vai inflar, exemplo, o amarelo, você vai inflar somente quatro a cinco polegadas e amarrar um no outro. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Amarrar um no outro e reservar. Você vai inflar, então, quatro, ó, desse tamanho, e vai deixar um amarelo pra inflar no tamanho médio. O verde água, você vai inflar seis e vai deixar um também pra gente inflar ele pra colocar no nosso arco desconstruído. Acho que eu expliquei direitinho, deu pra entender, né? Que é desse tamanho que você vai inflar, ó, o médio, ó, deles, desse tamanho pra colocar no nosso painel, o que você deixou sobrando. Bem, gente, ó, hoje foi uma dificuldade em encontrar balão, então, eu achei também sortidos o número 16, tá? Eu queria fazer na cor rosa, amarelinho e lilás, só que tava em falta o rosa aqui, tá? Por conta desse vírus, como eu disse, tá? Muito material em falta. E é bom que a gente usa a criatividade, né? Então, eu peguei esse verde água, meu celular dá uma mudada no tom, mas é um verde água, nas fotos eu vi que ele ficou mais parecido com o Tiffany. E aí, eu vou inflar somente dois, os outros vão reservar e guardar pra mim, tá? E esse arco, a grande sacada dele é que a montagem dele é feita já com ele fixado no painel. Então, onde você vai pôr o arco, você vai fazer a montagem da desconstrução dele no próprio painel. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o chão aqui do meu estúdio, ó. Todos inflados, amarrados em dois em dois, tá? E a gente vai formar o cluster agora. Bem, gente, vamos pra montagem. Você pode fazer essa montagem em duas formas, tá? Você pode pegar o nalho ou o fitilho e amarrar e fazer um arco normal. Só que a grande sacada desse arco é que a gente vai separar os clusters. Principalmente esse verde água, que ele vai iniciar com verde água e ele vai finalizar com verde água. Então, você vai separar cinco clusters. O que é cluster? É o balão amarrado no outro que forma quatro. Você vai separar cinco verde água pra colocar no início, que nem eu tô fazendo aqui, e cinco no final. Cris, como é que você tá amarrando esse balão? Gente, eu não gosto muito de usar fitilho, nalho. Eu prego o próprio bico do balão e amarro a outra ponta do balão. E vou amarrando. Se você não tem essa habilidade que eu tenho, você pode fazer da forma que eu disse. Você pode pegar o fitilho, amarrar o fitilho e vai fazendo da mesma forma enrolando. Eu vou deixar um link aqui de um arco que tem eu fazendo dessa forma também. Ele vai ser como se fosse um arco normal. A diferença é que você colocou cinco clusters do verde água, agora você vai colocar cinco amarelo. Depois que você colocou cinco amarelo, você vai colocar os cinco lilás e vai terminar com cinco verde água também, tá? Bem simples, fácil. E os pequenininhos reservados lá pra gente montar a composição depois. Finalizando aqui, ó, tá? A gente amarrando aqui, como eu disse, amarrou cinco verde água, cinco amarelinho. Agora, vamos amarrar aqui os cinco clusters lá, que é cluster de cada quatro, cada, né, dá cinco. Você na cor que você for fazer o seu arco. Gente, ficou muito em cima, porque quem fez a filmagem de hoje foi a Aline. Ela não tem muita prática, mas vai dar pra vocês entender, sim, depois, quando eu for montar no painel lá, tá? A gente perdoa aí, porque o tripé não estava aqui na loja hoje, que essa história vai pra casa, vem pra loja. Mas, vocês vão entender certinho, ela desfocou um pouquinho e tal, mas vocês vão entender. Bem, gente, vamos pra nossa montagem. Agora sim, vai começar o arco desconstruído. Primeira coisa, eu amarrei um nylon no parafuso que tem lá atrás e joguei pra frente, tá? Vou posicionar onde que eu quero que inicie o meu arco, tá? Aqui nesse painel. Esse estilo você pode fazer com um painel quadrado, redondo, não tem problema. Eu enrolei o fitilho no meu balão, eu vou voltar com o fitilho lá pra trás do painel, aqui na lateral, ó. Eu gosto de fazer assim pra ficar bem firme mesmo. Vou passar novamente em outro parafuso que tem aqui e pegar o balão lilás, mais ou menos, aqui no meio do meu painel. Então, vai ser dois pontos de fixado aqui dos balões amarrados. Eu vou pedir pra Aline mostrar aqui atrás, tá? Pra vocês entenderem como que é, porque tem pessoas que não sabem como que é esse painel, né? Então, tem o parafuso ali, eu joguei pra frente, amarrei, voltei, passei em outro parafuso e amarrei aqui. Gente, se você tiver nylon, pode ser com um nylon, tá? Que fica transparente, não vai aparecer essa amarração. É que eu não tenho nylon aqui no momento. Bom, o meu painel já tá posicionado aqui, agora vocês vão conseguir visualizar ele melhor, tá? Então, ficou lá o verde-água, o lilás, o amarelo e o verde-água, pronto. Aqui nesse painel, exatamente agora, né, a gente tá com ele pronto e a gente vai começar a desconstruir ele. Essa aqui é a grande sacada. Aqueles balões que a gente inflou menorzinho, quatro polegadas, três e meia, quatro, cinco polegadas, dá o tamanho que você achar que fica melhor aí. Eu coloquei cinco, mas o tamanho que você achar que fica melhor. Vai colocar cola quente neles e você vai vir fixar aqui, ó, com a cor combinando com ele. Você segura. Cris, cola quente? Sim, cola quente, gente, não estoura balão. Eu já expliquei pra vocês uma vez que estoura balão, é o bico da cola quente. Você não pode encostar o bico, você encosta só a cola, ó, dessa forma assim, você joga a cola, ó, passa somente a cola, ó, nele, sem encostar muito o bico. Vem aqui, posiciona o balão, segura uns 10, 15 segundos até a cola dar uma secadinha e fica pronto. Eu tenho aqui no canal um urso voando com um monte de balão que eu já ensinei vocês a fazer com cola quente. Vou deixar o link aí pra vocês. Gente, aqui, ó, eu cortei o biquinho, tá? Do balão. Uma dica aí pra vocês. Ó, vem aqui e vamos repetir o mesmo processo, tá? Aqui a gente vai colar dois, segurou, colou ali, ó, você acha melhor onde fica a cola? Segurou 15 segundinhos, tá tudo ok? Vai pro próximo e rapidinho você já vai dar uma cara pra esse arco lindão com pouco balão. Esse aqui é a grande sacada, que é só 102 balão mesmo que a gente utilizou nesse painel. Gente, com esse balão grandão, tá? Que a gente inflou, você vai amarrar aqui o balão 360. E aí, você vai escolher o lugar que você vai posicionar, sempre na mesma cor, tá? Pra dar aquele efeito lindão. Então, aqui eu vou vir no verde água e vou só girar aqui o nosso balãozinho, puxando aqui e prendendo. Uma coisa legal desse arco é que vai pouco balão, tá? Pronto, fez isso, o que que você vai fazer? Você vai posicionar um aqui e outro na parte de baixo da mesma forma, tá? Aqueles outros três balão que a gente inflou do tamanho número nove, você vai posicionar um no amarelo, da mesma forma que a gente tá fazendo com esse. E um no lilás também, tá? E mais um aqui embaixo, verde água. Pronto, finalizou seu arco, espero que vocês tenham curtido. Deixa eu passar aqui pra vocês verem o arco finalizado. Olha aí, ó o balão médio ali que eu enchei, eu enflei em nove, colocado certinho. Ficou lindão esse arco, maravilhoso, né? Falar a verdade pra vocês. E aí, eu quero que vocês curtam, compartilha no grupo de WhatsApp, amigo, manda pra todo mundo aí fazer pra gente bater os cem mil. Beijo carinhoso pra vocês. Bem, gente, já tinha finalizado o vídeo e tudo, aí eu vim aqui, inventei moda. Coloquei esses arranjinhos de flores, galinhos de flores que eu tenho cumprido aqui. É um ramo, na verdade. E passei ele no meio do balão, só pra fazer umas fotos lindas. Aí eu falei, não, vou ter que gravar pras meninas verem como é que fica lindo. Então, várias alternativas, tá? Se você não curtiu ainda, ó, curte agora, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí E aí